Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer os tops mega projetos que estão em andamento no Brasil pessoal. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais já estarão aqui na descrição, que eu não me segue lá no Insta, comece a me seguir para que nós possamos trocar ideias e opiniões e a feira em que o link do vídeo original estará aqui na descrição, vai lá veja e se puder diga que veio por mim, que eu serei meramente grato se eu fizer. Então hoje vamos ver os mega projetos do Brasil que estão em andamento né pessoal. É isso, vamos ver o vídeo. O Brasil é um país com uma economia emergente e uma população crescente e está buscando implementar projetos ambiciosos para acompanhar o seu desenvolvimento e atender as necessidades da sua população. Aqui estão alguns dos principais mega projetos projetos que estão em andamento ou em planejamento no Brasil. Novo Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Este projeto visa construir um novo aeroporto para atender a crescente demanda de viagens aéreas na região do Rio de Janeiro. O novo Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, também conhecido como Aeroporto Internacional Tom Jobim, é um aeroporto de grande porte localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele foi inaugurado em fevereiro de 2019 com o objetivo de melhorar a infraestrutura aeroportuária da cidade, além de atender a demanda crescente de passageiros, com capacidade para atender mais de 46 milhões de passageiros por ano. O aeroporto tem uma ampla gama de lojas, restaurantes, bares e serviços. Para os viajantes, além disso, oferece uma experiência de viagem mais moderna e confortável, com arquitetura e design inovadores. Ferrovia Norte-Sul. Este projeto é uma linha de trem de alta velocidade que ligará as cidades do norte ao sul do Brasil, melhorando a conectividade e a eficiência no transporte de mercadorias e pessoas. A Ferrovia Norte-Sul é uma via férrea de transporte de carga no país, que liga os estados do Pará e Tocantins aos estados de Minas Gerais. Ela foi planejada para melhorar o escoamento de produtos agrícolas, minerais e outros itens de exportação para os portos do norte e nordeste do Brasil. Com uma extensão de mais de 1.700 quilômetros, a Ferrovia Norte-Sul tem como objetivo reduzir o tempo e o custo de transporte de mercadorias pelo país, além de aliviar a sobrecarga das rodovias e incentivar o desenvolvimento econômico regional. Além disso, ela também pode ser usada para transportar passageiros, oferecendo uma alternativa de transporte mais segura, eficiente e sustentável. A Ferrovia Norte-Sul é considerada uma das mais importantes infraestruturas de transporte do Brasil, e tem potencial para transformar a logística de transporte de carga em todo o país. Porto Sul Este projeto visa construir um novo porto no litoral do Brasil, para atender a demanda de carga e melhorar a conectividade com os países da América Latina. O Porto Sul é um complexo portuário localizado na região sul do Brasil, na cidade de Ilhéus, Bahia. É considerado um dos mais modernos e importantes portos do país, especializado no escoamento de produtos agrícolas, como cacau, frutas e outros itens de exportação. O Porto Sul foi inaugurado em 2010, com o objetivo de aumentar a capacidade de movimentação de cargas, além de melhorar a logística de transporte e conectividade da região na economia nacional, com mais de 1.500 metros de cais e uma área de armazenagem de mais de 90 mil metros quadrados. O Porto Sul tem uma ampla gama de instalações e serviços para atender às necessidades das empresas e armadores. Além disso, ele também contribui para o desenvolvimento econômico na região e para a geração de empregos locais. Complexo de Energia Nuclear Angra 3. Este projeto visa ampliar a capacidade de geração de energia elétrica do Brasil, através da construção de uma nova usina nuclear. O Complexo Energia Nuclear Angra 3 é uma central nuclear localizada no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Ele é composto pela usina nuclear Angra 1 e pela usina nuclear Angra 2, que já estavam em operação, e pela usina nuclear Angra 3, que está em fase de construção. A usina nuclear Angra 3 tem como objetivo aumentar a capacidade de geração de energia elétrica do país, além de melhorar a segurança e eficiência na geração de energia. A construção da usina nuclear Angra 3 tem sido alvo de controvérsias, incluindo preocupações em questões de segurança, meio ambiente e custo. Alguns argumentam que a usina nuclear é uma fonte de energia limpa e segura, enquanto outros afirmam que ela representa um risco para a saúde e meio ambiente e que a construção é cara e desnecessária. Então pessoal, primeiramente eu pensei que são projetos que estão em andamento em questão de construção, mas na real são projetos que estão em andamento em questão de funcionamento. aeroporto internacional do Rio de Janeiro, que é responsável pela demanda de passageiros, que na verdade eu, é pela primeira vez que eu ouvi falar, apesar de que muitos inscritos aqui no meu canal dizem que em cada estado do Brasil, na sua maioria tem um aeroporto internacional, né? Isso é positivo e muito bom, porque aqui em Moçambique só temos aeroporto internacional na beira e em Maputo, que é na capital de Moçambique, né? É basicamente isto. E ferrovia Norte-Sul, o admirável é a quilometragem, né? A quilometragem ou a distância, né? É muito longa, são cento, cento não, são mil e setecentos quilômetros, mas segundo o narrador disse para reduzir a hora. Sendo uma ferroviária, eu acho que é difícil, não sei, né? Talvez usa um trem, né? Aí no Brasil, mas se fosse aqui em Moçambique, é uma distância muito longa, então poderia ser um pouco mais, já que os trens de cá são mais devagar, então seria uma distância muito longa mesmo, né? Principalmente para entrega de certos produtos que sejam alimentares, estamos a falar de cacau, estamos a falar de trigo, estamos a falar de açúcar, entre diversos outros produtos. Essa distância seria muito longa e não iria reduzir a hora, a não ser que seja um trem que é muito ágil, muito celeron, está a perceber? E indo para o Porto Sul, né? Que neste caso também é responsável pela conectividade da América do Sul. É pela primeira vez já ouvi falar do Porto Sul, né? Por primeira vez, primeira vez mesmo. E complexo de energia nuclear, também pela primeira vez, né? Depois de ter ouvido falar também, além de energia nuclear, tem aquela energia eólica, onde houve desabamento, tipo, são os projetos mais inúteis do Brasil, que o link do vídeo estará aqui na descrição, aqui, o card estará aqui, vai lá ver, que está muito bom. E é basicamente isto, vamos continuar aqui a ver o vídeo e vamos dar outras opiniões. O complexo de energia nuclear Angra 3 é uma das principais infraestruturas de geração de energia do Brasil, e tem um potencial para impactar significativamente a economia e a segurança energética do país. No entanto, a decisão de construir e operar uma usina nuclear Angra 3 requer uma avaliação cuidadosa em questões técnicas financeiras e ambientais. Programa de saneamento básico. Este é um amplo programa de investimento em saneamento básico, incluindo a construção de estações de tratamento de água e esgoto, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e proteger o meio ambiente. O programa de saneamento básico é uma iniciativa do governo brasileiro, que tem como objetivo aumentar a cobertura de serviços básicos de saneamento, como água potável, esgoto e limpeza urbana. O programa tem como foco áreas urbanas e rurais mais carentes de saneamento básico, e tem como meta universalizar estes serviços até o ano de 2033. A falta de saneamento básico no Brasil tem sido uma grande preocupação, pois pode afetar negativamente a saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. O programa de saneamento básico visa melhorar a situação por meio da expansão de melhorias de serviços de saneamento, bem como a organização sobre a importância do saneamento básico. A implementação do programa requer a participação de diferentes setores, incluindo o governo, a iniciativa privada, a sociedade civil e outros atores relevantes. Além disso, é preciso investir em tecnologias e práticas adequadas e sustentáveis, bem como uma capacitação e treinamento para a gestão do serviço de saneamento. Em resumo, o programa de saneamento básico é uma iniciativa importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas, preservar no meio ambiente e fomentar o desenvolvimento econômico do país. Estes são alguns megaprojetos em andamento ou em planejamento no Brasil. Cada um destes projetos tem o potencial de trazer mudanças significativas para a economia e sociedade do país. E será interessante acompanhar a sua evolução nos próximos anos. Obrigado por assistir esse vídeo. Esperamos que tenha sido útil e tenha entretido você. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seus comentários abaixo. Gostaríamos de saber a sua opinião. Até a próxima! E aí pessoal, particularmente já que meu curso tem muito a ver com a questão de saneamento básico. Aqui em Moçambique também tem muita falta, né? Em algumas cidades não, em alguns bairros tem muita falta de saneamento básico. Muita gente não tem acesso a água portável. Se o Estado também se preocupasse com isso, nada seria mal. E além disso também, a espação de rede elétrica tem uma mera dificuldade onde o Estado também deveria se preocupar, onde a população realmente deve também ter acesso fácil. a rede elétrica. Apesar de que tem certos projetos, por exemplo, que é aquele projeto de energia para todos, que visa pôr energia até na zona rural. Infelizmente, não está a acontecer. Tem pessoas aqui em Moçambique atualmente usando ainda usando ainda usando o painel solar, né? Em certas localidades, certas comunidades, né pessoal. Então, é uma expressa vertente. Gostei bastante da questão de saneamento básico, porque tem muito, mas muito a ver com o meu curso. Tocou o coração, né pessoal? Mas é basicamente isto. Esses são os projetos que estão em andamento no Brasil. Porém, os mesmos vão ajudar no desenvolvimento do país, assim como na economia do Brasil. país, né pessoal. E ajudar também a população e ajudar também a saúde pública. Algo que é bom e muito positivo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no meu canal, ativa-se nas notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Insta, comece a me seguir, para que a gente possa trocar de ideias e opiniões. E salientar também que o link do vídeo original estará aqui. Seja membro deste canal, portões real, que você estará ajudando este canal financeiramente. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até numa próxima oportunidade. Peace.